Uma cidade gigantesca, cidade essa que faz jus à denominação geográfica de Megalópole, cidade de um povo trabalhador que leva muito a sério seus costumes e tradições, uma mistura perfeita e agradável do velho e antigo ao novo e contemporâneo. Hoje apresentamos Tóquio, a maior selva de pedra do mundo. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha! Com uma população total de 14 milhões de pessoas, ou seja, em torno da área da cidade, e incríveis 38 milhões de habitantes em sua área metropolitana, Tóquio é a maior cidade e capital dentre todas as outras capitais do mundo, tanto em área quanto em número de habitantes. Aliás, a área total de Tóquio é de 2.194.000 km², dotada também de uma das maiores densidades demográficas do globo. Um outro fato relevante de Tóquio é que a cidade possui um dos metros quadrados mais caros do mundo. Devido a esse crescimento populacional concentrado na cidade, não havia outra maneira de se comportar toda essa gente, se não pelos milhares de arranha-céus espalhados pela capital. Já que entramos no mérito dessa questão, os edifícios de Tóquio são uma beleza arquitetônica à parte. A cidade possui prédios de arquitetura mega modernas e para todos os gostos. Então, havendo essa necessidade de verticalizar a cidade a fim de comportar as milhões de pessoas na capital, houve também a necessidade por parte da engenharia de se criar edifícios mais seguros com sistemas de amortecimento para tremores de terra e rajadas fortes de vento. O miserável é um gênio! Já que por ser uma ilha, o Japão é cometido anualmente por milhares de tremores. Só para se ter uma ideia, a terra treme por lá cerca de 400 vezes por dia. É óbvio que na maioria dos sismos, não dá para sentir, e são de zero grau na escala. Agora, o mais incrível e o que mais se destaca na cidade, com certeza é a combinação do estilo ultra mega moderno com o estilo tradicional japonês. Desde arranha-céus iluminados por milhões de LEDs e neons, a templos históricos que nos remetem aos filmes antigos de artes marciais. Pode-se dizer que tanta tecnologia é devido à engenharia de ponta mesmo. Um exemplo dessa mistura arquitetônica é o opulento santuário shintoísta Meiji, que dentre as várias curiosidades, é conhecido principalmente por seu altíssimo portão e pelas florestas que o circundam. E continuando nessa temática, vale citar também o Palácio Imperial, que fica localizado em meio a jardins públicos. Em outras palavras, o progresso foi tomando conta das antigas construções, porém sem sufocá-las. Nada é por acaso, é mais um acerto da engenharia japonesa. Eles são meticulosos, detalhistas e com toda certeza perfeccionistas também. É por isso que quando se fala em tecnologia aliada ao trabalho, o povo japonês são os primeiros a vir em nossa cabeça. Família, além de toda essa tecnologia, Toca oferece também muitos museus para sua população, dotados de exposições que variam do clássico ao moderno. Outra coisa importantíssima de se lembrar é que o povo japonês é um povo que tem o poder de superar tragédias e de reconstruir suas cidades com extrema rapidez e organização. Eu digo isso porque Toca já foi arrasada duas vezes na história. A primeira vez em 1923, ao ser atingida por um terremoto de proporções inimagináveis para a época, não estavam preparados para tal, mas mesmo assim conseguiram reconstruir a cidade. E em pouco tempo depois, a segunda devassação. Em 1944 e 1945, durante a Segunda Grande Guerra Mundial e após acordar um gigante adormecido da época, os Estados Unidos da América. Você vai morrer! É, mas uma vez eles se reinventaram, deram a volta por cima e conseguiram reconstruir toda a Tóquio novamente. E falando no gigante adormecido, que se chama Estados Unidos da América, hoje os americanos são o povo mais respeitados pelos japoneses. A cultura americana tem se espalhado cada vez mais pelo Japão, principalmente por Tóquio. Família, então é isso. Aqui rola vídeo toda semana. Voadora no like. Deem aquela detonada na inscrição para ajudar no crescimento do canal. Valeu! É nóis! Tchau! 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 Tchau!